Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer um biscoitinho de queijo feito com polvilho sensacional. Ele fica crocante por fora, muito macio por dentro e é perfeito para acompanhar aquele cafezinho. Antes de começar, deixa aqui pra mim aquele like e bora pro vídeo! Vamos lá pessoal, no recipiente a gente vai começar a fazer a misturinha dos secos. Aqui eu tenho uma xícara e meia de polvilho azedo. Se você quiser pode substituir pelo polvilho doce também. Tenho aqui uma pitada de sal e um pacotinho de 40 gramas de queijo parmesão. O queijo ele é opcional, tá? Caso você não queira você pode fazer sem, mas ele dá um saborzinho maravilhoso no nosso biscoito. Vou colocar aqui um pouquinho de lado. Nessa panelinha eu vou adicionar o leite e o óleo. Aí a gente vai levar no fogo até levantar fervura. Levantou fervura, vai despejando assim na sua misturinha de secos, devagar e aos poucos, pra você não se queimar. Aí pessoal, como eu tô de luva, eu tô conseguindo mexer na massa, tá? Mas aí na sua casa você espera um pouquinho pouquinho pra mexer, pra você não queimar a mão. Viu que deu uma amornada, você já vem com ovo. Aí homogeneiza bem esse ovo na receita. Olha que ponto lindo que fica a nossa massa, pessoal. Tá vendo? Olha, é uma massa que não gruda, ó. Ela fica bem macia e ela não gruda, tá bom? Agora é só a gente modelar os nossos biscoitos. Vou pegar aqui uma porção da minha massa. Aí eu vou fazer assim, ó, tipo uma minhoquinha. E o formato você faz aí a seu critério. Aqui no meio você afina um pouquinho mais, tá vendo? Que vai ser onde a gente vai dobrar. E é só virar assim, deixar nesse formatinho, tá vendo? E você coloca na sua assadeira untada com um pouquinho de óleo. Prontinho, pessoal. Olha como que rende bastante biscoitinhos. E lembrando que eu tô fazendo uma receita pequena. Caso você queira, você pode dobrar essa receita. Agora é só a gente levar pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus, aproximadamente 25, 30 minutinhos. Ou até os seus biscoitos ficarem levemente dourados. Olha que gracinha que ficou os nossos biscoitinhos, pessoal. Que delícia. Olha que gracinha, pessoal. Maravilhoso. Sensacional, pessoal. O biscoitinho tá super crocante por fora. Macio por dentro. Perfeito pra você fazer aí na sua casa. Que tempinho bom pra comer esse biscoitinho com aquele cafezinho. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa aqui pra mim o seu like. Se inscreve no canal, se você for novo por aqui. E compartilha essa receita. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.